2018, olha quem disse que a terceira idade não entende de tecnologia. Vovôs e vovós estão mergulhando no mundo da internet, em um curso que já formou mais de 200 idosos, aqui no Instituto Federal de Brasília. O seu Francisco é aposentado e estava em busca de uma atividade para preencher o tempo livre que o ajudasse a ampliar os conhecimentos. No curso de informática, ele redescobriu o lado estudante e a vontade de aprender. O retorno para o ninho é um desafio para quem está aposentando e foi o meu caso. E aqui eu vim buscar esse conhecimento. Eu vou me estabelecer no segundo, que agora é o conhecimento de imagem, de formatar imagem, de formatar texto, de adquirir para que eu possa também navegar nessa área e contribuir para a minha própria formação. O professor da turma, João Henrique, diz que os alunos se assustam no começo com tanta tecnologia, mas depois descobrem que os computadores podem ser muito úteis. Quando o aluno chega, ele tem um pouco de timidez, tem medo do computador, aí depois ele interage melhor, ele vai conhecendo a tecnologia, ele vai vendo os recursos que o computador proporciona, e aí a gente vê a felicidade, a evolução deles. O curso de informática básica para terceira idade é oferecido pelo Instituto Federal de Brasília. Mais de 200 alunos já se formaram por lá desde 2012. E para o ano que vem, a diretora do IFB pretende aumentar os módulos oferecidos. São pessoas que têm que estar incluídas no processo de ensino. Eles têm muito a contribuir, muito a aprender, e têm que participar desse processo. Então, a escola é para todos. No próximo semestre, nós teremos informática módulo 1 e 2, que também é de inclusão para esse público. E as inscrições para o curso, que será oferecido no primeiro semestre do ano que vem, acabam hoje. Os interessados devem acessar o site processoseletivo.ifbedu.br. E a seguir, e mais um...